Muito bem, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. E antes de começar, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina à disciplina de física ou química, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor me avise para que eu possa removê-lo na edição. Muito bem, meus jovens, hoje nós vamos começar a falar da primeira lei da termodinâmica. Nós vamos tratar exatamente daquilo que a lei zero não previa, que era justamente o calor e como o calor pode se distribuir dentro dos sistemas químicos e termodinâmicos que existem no universo. Então, na aula passada, nós falamos sobre os termos fundamentais da termodinâmica, vimos o que era, nós vimos o que era um sistema, um universo, vizinhança, vimos por onde as trocas térmicas, os trabalhos são realizados, que é justamente na vizinhança, que é a região de fronteira entre o universo e o sistema. Nós vimos diferenças que existem entre as diferenças entre trabalho e calor e também nós falamos sobre a lei zero da termodinâmica, que trata da transatividade de temperatura. Muito bem. Vitor, se você não conseguir me ouvir, vou até, antes de continuar, verificar se não é um problema comigo. Então, como eu ia dizendo, nós vamos hoje falar da primeira lei da termodinâmica e também vamos falar do que nós chamamos de trabalho de um gás. ou, então, trabalho PV, que faz referência à pressão e ao volume. Os processos que sofrem, ou melhor dizendo, os processos que os gases sofrem, e nós já vimos que são quatro, isotérmicos, isobáricos e isovolumétricos, e tem um quarto que nós vamos ver mais adiante. Não? Será que eu esqueci? Ai! Desculpa, gente. É que eu esqueci de destravar aqui. Pronto, agora está aparecendo, né? E aí, agora vai? Tudo bem, gente. Desculpa, viu? Então, voltando. Então, como nós íamos falando, o trabalho de um gás, a gente refere a esse tipo de processo de um trabalho PV, porque se trata das grandezas importantes dentro da termodinâmica dos gases. Então, os processos que os gases sofrem, como isotérmicos, isobáricos, isovolumétricos, e um quarto que se chama de abaixo, que nós vamos ver mais adiante, pode ser resumido como trabalho PV. Então, trabalho PV, trabalho de pressão e volume, porque vai ter aí algum tipo de processo que envolve pressão, volume ou temperatura. O trabalho mais comum em termodinâmica é o chamado isotérmico, ou seja, quando a temperatura, ela é constante. E esse processo de compressão e expansão permite que a energia contida nesse processo realize o trabalho. Então, nós já vimos que o trabalho existirá durante a aplicação de uma força. Então, o trabalho vai ser exatamente a quantidade de energia gerada para que se possa deslocar uma certa massa de um ponto para um outro a uma dada aceleração. E a respiração é um exemplo de compressão e expansão gasosa fisiológica. Por quê? Para que a gente possa inspirar o ar, ou seja, inspiração, nós mexemos nosso diafragma a ponto dos pulmões se expandirem. Aí nós inspiramos. E essa inspiração entra dentro da corrente sanguínea através dos alvéolos, que são as células especializadas na troca gasosa. E a expiração, quando nós mexemos o diafragma de uma certa maneira para comprimir os pulmões, é que é onde ocorre a troca de O2 por CO2. Então, quando a gente faz a respiração comum, nós estamos fazendo uma troca de oxigênio por o dióxido de carbono, que é um dos produtos de metabolismo do nosso organismo. Então, inspirar e expirar é um processo clássico de trabalho PV isotérrico, porque mantém uma pessoa saudável a temperatura média em torno de 36 graus. Muito bem. Então, vamos considerar que um gás, num dado sistema, num sistema fechado, aumente de volume. Então, nós estamos tratando de uma expansão de um gás. E que, em seguida, ocorra o processo contrário, ou seja, a compressão, mas de forma isotérmica. Então, a pergunta é, qual trabalho está exercendo? Considere que haja força peso atuando sobre o êmbolo do recipiente. Então, nós estamos vendo essa figura que ela aciona a lei de Bohler, mostrando exatamente o que é que significaria, na prática, a compressão e a expansão de um gás. Vamos dizer que a expansão possui um sentido positivo de baixo para cima. E daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos partir da definição de trabalho. Nós já vimos que trabalho é uma equação diferencial e que é um escalar, F, D, S. Então, a gente pode substituir a notação vetorial por uma notação puramente numérica. Então, ficaria F cosθ, D, S. Então, esse cosθ refere-se ao ângulo formado entre a força aplicada e a direção de movimento da compressão e da expansão. Quando a direção da força for paralela e no mesmo sentido, convencionado como positivo, quer dizer, estiver na direção de cima para baixo ou de baixo para cima, nós vamos ter dois ângulos. Vamos ter θ igual a zero e cosθ igual a 1 no sentido que nós convencionamos como positivo. e se θ for igual a 180 graus, significa dizer que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Na prática, significa dizer que nós estamos no processo de compressão. Se nós tivermos um trabalho positivo, é expansão. Um trabalho negativo, compressão. Portanto, quando nós temos um trabalho positivo, nós temos um trabalho de expansão. e quando tivermos um trabalho de compressão, opa, trabalho de compressão, nós vamos ter aí o valor de trabalho negativo. Então, no final das contas, nós temos que o trabalho vai ser o integral da força aplicada vezes o elemento DS de deslocamento do êmbolo do gás. Então, o elemento DS vai representar o deslocamento do gás na direção em que convencionamos ser positivo. portanto, o elemento DV, supondo que a área do êmbolo seja a mesma, será. Então, nós podemos dizer que, se a área do êmbolo for constante, nós temos que o volume DV é o produto de quem? Da base vezes a altura. A altura é justamente DS. Então, a gente pode isolar o item DS como sendo DV sobre A. E aí, quando a gente substitui na integral, nós temos que DS equivale a DV sobre A. E aí, o que acontece? A gente pode separar os termos F sobre A vezes DV. Como nós vimos na aula passada, a pressão corresponde à aplicação de uma força sobre uma área e nós temos que o trabalho de expansão, de fato, será a integral de P vezes DV. Então, o que eu fiz? Apenas substituí F por A pela letra P, que é justamente a pressão. Então, no sentido direto, o trabalho é positivo, quer dizer, um trabalho de expansão. No sentido inverso, ou seja, quando nós estamos falando da compressão do gás, nós temos que o ângulo formado é de 180 graus e o cosseno de 180 é igual a menos 1. Portanto, nós apenas invertemos o sinal e o trabalho de compressão é igual agora a menos integral de PdV. E aí, observem que para cada compressão e expansão gasosa, para cada vez que isso ocorrer, nós temos um ciclo. Ou seja, inicia-se um ciclo de expansão. Aliás, com o trabalho de expansão terminando com o trabalho de compressão, nós temos um ciclo. Portanto, vamos considerar um sistema fechado contendo um gás. Contendo um gás... Está meio esquisita esta frase. Está um ponto aqui. Então, o que é que nós vamos considerar agora? Vamos supor um sistema fechado contendo um gás. Então, lembrando, o sistema fechado não permite troca de massa, mas permite trocas térmicas. Então, o trabalho total do ciclo é igual à soma das etapas de compressão e expansão. Portanto, o trabalho total é igual à soma dos trabalhos de compressão e de expansão. E quando a gente substitui os valores dos trabalhos dentro dessa equaçãozinha, nós temos que mais PdV menos PdV, ambas integrais, é sempre igual a zero. Ou seja, num ciclo de compressão e expansão exotérmica, o trabalho total é nulo e o gás retornou a seu estado inicial e não houve trabalho resultante, significando ser um ciclo reversível. Portanto, ciclos reversíveis são aqueles que possuem uma integral cíclica, ou seja, uma integral do tipo PdV cíclica igual a zero, que nada mais é do que a soma dessas duas integrais aqui. E nós podemos também considerar uma equação geral do trabalho, que seria o quê? Um trabalho reversível igual a menos integral de V1 a V2 de P vezes dV. Mas não fica muito claro como poderíamos colocar o volume dentro da expressão de um trabalho reversível. Ora, se nós estamos tratando de um processo isotérmico, a gente pode considerar também a equação dos gases ideais. Afinal de contas, nós estamos tratando de um ciclo que nós tratamos de reversível e que, por sua vez, também é um ciclo ideal. Nós vamos ver, quando estudarmos a lei, quando nós tratarmos da segunda lei da termodinâmica, principalmente quando tratarmos de máquinas térmicas, teremos aí uma limitação do trabalho que vai se dar justamente pela quantidade de calor da fonte quente e da fonte fria. E aí, nós vamos ver que não exatamente nem todos os ciclos são ideais. Muito bem. Se a gente consegue colocar um trabalho reversível como sendo uma integral de menos PdV, a gente pode utilizar a equação de Claiperon e aí a gente isola a pressão. Se a pressão for igual a nRT sobre V, o que vai acontecer com a equação do trabalho? Trabalho reversível vai ser igual a menos integral de V1 e V2 nRT sobre VdV. Esse termo nRT é constante, então, ele não entrará na integral. E aí, fica menos nRT integral de V1 e V2 dV sobre V. Integral de dV sobre V é ln sobre V. E aí, quando a gente substitui na diferença, utilizando o teorema fundamental do cálculo, nós temos que o trabalho reversível numa situação isotérmica é igual a menos nRT ln de V2 sobre V1. Então, é assim que a gente calcula o trabalho no processo isotérmico, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Está dando para acompanhar? Alguma dúvida? Por favor, fique à vontade. Aqui? Bom, não se preocupe com isso, porque vocês sabem que eu sempre disponibilizo os slides para vocês, tá? Mas, sem problema. Mais alguma coisa, gente? Então, vocês já sabem disso. Se vocês precisarem falar alguma coisa que vocês não tiverem entendido, vocês podem interromper à vontade, tá? Podemos continuar, então? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá agora falar de calor em processo PV. Como nós vimos, num gradiente de temperatura, existe um fluxo de energia térmica, no sentido do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. É assim? O que vai acontecer é que nós temos dois, vamos supor, um sistema fechado, né? e nós temos aqui uma parede que permita a transferência de temperatura e essa parede tem um nome chamado de parede de a térmica. ou seja, é uma parede que permite a condução de energia térmica ou de calor. Então, nós vimos pela, quando nós analisamos a equação de Fourier, nós vimos que a quantidade de energia é associada a esse gradiente de temperatura chamado de calor. Então, vamos supor um objeto fechado, um sistema fechado com dois objetos com massas diferentes M1 e M2 com suas temperaturas T1 e T2 e T1 maior que T2. Então, quer dizer que T1 está em uma temperatura maior do que T2. E a gente pode aplicar a lei zero da termodinâmica em que, se nós inserirmos a parede de energia térmica como sendo um terceiro objeto para que haja equilíbrio térmico, então, o que vai acontecer é exatamente isso. Mais uma vez, nós temos três objetos com diferentes temperaturas e, ao passar de um determinado tempo, nós temos que as temperaturas de T1 e T2 são iguais. Então, vamos fazer a seguinte colocação. A quantidade de calor, ou seja, a quantidade de energia térmica transferida entre dois corpos depende da variação de temperatura de forma diretamente proporcional. Ou seja, o calor que nós vamos chamar de Q é proporcional a delta T. Portanto, esse delta T vem justamente do gradiente de temperatura. Portanto, se delta T for muito grande, nós temos uma quantidade de calor também proporcionalmente grande. Se delta T for pequeno, também nós teremos uma quantidade de calor proporcionalmente pequena. Então, nós já vimos que o sinal de proporcionalidade mostra para a gente se é direta ou inversamente proporcional. De forma geral, existem outras proporcionalidades, mas esta é mais simples delas. E para que nós possamos remover o sinal de proporcionalidade, a gente faz a inserção de uma constante. Vamos chamar dessa constante de C. Então, nós temos que a relação entre calor e a variação de temperatura se dá por essa constante C. E essa constante C é característica do material, independente da matéria. E depende também do produto de uma outra constante que é chamada de capacidade calorífica e também pela sua massa dessa matéria. portanto, nós temos que o calor de uma dada de substância depende da sua massa, depende da capacidade calorífica e depende da variação de temperatura. Portanto, quando a variação de temperatura atinge o equilíbrio, ou seja, na condição da lei zero da termodinâmica, o que é transmitido entre os dois corpos é justamente essa quantidade térmica que está associada a essa diferença de temperatura, ou seja, calor. Oi? Sim, com certeza. Varia em função isso, exatamente, varia em função de ser, viu? Sim, 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 é uma quantidade que já está bem determinada, você tem para inúmeros materiais, então, a quantidade C é uma quantidade, inclusive, característica da substância. Então, jovens, como é que nós, se pudéssemos enxergar o trânsito de calor, como é que seria isso? na situação anterior, o calor oriundo da variação de temperatura do objeto M1 será o que? M1, C1, que é característico do objeto 1, a temperatura final T1, menos, aliás, temperatura final inicial T1, menos, Tf, que é a temperatura final, e para o objeto M2, o produto MC para o objeto 2, Tf, menos, T2. Tf aqui é justamente a temperatura de equilíbrio. Então, vamos verificar que nós temos esta temperatura de equilíbrio e aí nós vamos ver o seguinte, vamos observar para T1, a gente observa que nós estamos em uma temperatura maior, a gente considerou que T1 é maior que T2, então, o que vai acontecer é justamente isso. Então, ao passo em que a temperatura 1 vai abaixando, vai diminuindo até chegar em uma temperatura de equilíbrio, no objeto 2, ele sai em uma temperatura menor e atinge também a mesma temperatura de equilíbrio. Então, o que aconteceu? A variação de temperatura vista aqui e vista aqui é proporcional ao calor, a quantidade de calor que é gerada por essas diferenças de temperatura. Então, o que aconteceu? M1 cedeu calor pelo gradiente de temperatura para T2 e T2 aumentou sua temperatura até a temperatura de equilíbrio, absorvendo esse calor que veio de T1. T1. Portanto, pela lei zero da termodinâmica, estando M1 e M2 isolados no universo, a quantidade de calor transmitida entre os objetos é igual, ou seja, o calor de 1 do objeto 1 é igual ao calor do objeto 2. Substituindo pelas quantidades de Q1 e Q2 que nós já vimos que se trata, nós temos que M1 c1 vezes ΔT1 que é a temperatura 1 menos a temperatura de equilíbrio é igual a M2 c2 que é igual a temperatura vezes, melhor dizendo, a temperatura de equilíbrio menos T2. Ou seja, no equilíbrio térmico é o fluxo de calor que permite o equilíbrio térmico como previsto pela lei zero da termodinâmica. Portanto, aquilo que a lei zero não pôde determinar nós podemos enxergar aqui via quantidade de calor. Então, é importante que vocês observem que a lei zero da termodinâmica apesar de mostrar um efeito que existe de fato no universo como um todo, mas ela não era capaz de explicar qual é a natureza, qual é a coisa primeira que faz essa diferença de temperatura e causar consequentemente essa temperatura de equilíbrio. E agora nós já vimos que se trata do calor. Assim, considerando que a massa do objeto seja constante, quando temos uma variação infinitesimal, ou seja, uma quantidade tão pequena que a gente consiga ainda medir, uma quantidade de T, nós teremos também uma quantidade infinitesimal de Q, certo? substituindo na expressão de Q, considerando pressão constante e que C corresponde a uma coisa chamada capacidade calorífica à pressão constante, então é capacidade calorífica à pressão constante e dizemos que Q corresponde ao calor à pressão constante, então nós temos que o calor quando ocorre a pressão constante é dado por essa equação, M integral de T1 T2 Cp de T DT. Essa expressão Cp de T mostra para a gente que nós temos uma dependência da temperatura. Quer dizer, os valores das capacidades caloríficas podem depender, melhor dizendo, da temperatura. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos um termo de expansão ou um termo de uma sequência ou de uma série de Taylor, por exemplo, uma série de McLaurin, em que a gente consegue expandir os termos que são dependentes da temperatura. E aí nós conseguimos ter um valor com maior precisão. Então, isso depende muito do que você vai querer dentro de uma modelagem termodinâmica. Há programas, inclusive, que se faz esse tipo de coisa. Mas dentro aqui da nossa dentro aqui do nosso escopo da fiscoquímica A, nós vamos considerar sempre, e veremos adiante que isso na verdade corresponde à entalpia do processo, corresponde a reação química à entalpia de um dado processo, nós vamos sempre considerar que as capacidades caloríficas sempre serão independentes da temperatura, mas elas podem sim depender da temperatura, nós vamos ver isso mais adiante. muito bem pessoal, até aqui alguma dúvida, algum problema? Tudo bem até aqui? O que é que tem? bom, isso aqui a gente vai ver mais adiante, certo? O que acontece é que o calor ele pode depender da temperatura ou pode depender também da pressão, certo? Então, então o que acontece? Se nós considerarmos que nós estamos imersos numa atmosfera cuja pressão é constante, então a gente pode simplesmente ignorá-la e considerar que sempre nós estamos numa situação cuja pressão é constante. Então, todas as vezes que nós tivermos experimentos no laboratório, como por exemplo medir a quantidade de calor utilizando um calorímetro, por exemplo, sempre vai ser a pressão constante, porque nós estamos imersos numa pressão atmosférica que é o que? Uma pressão de aproximadamente 1 atm. Então, qualquer processo feito a nível do mar, se a gente considerar que estejamos sempre a nível do mar, nós teremos sempre a pressão constante de 1 atm. Certo? Então, para efeito para que a gente possa refletir mais as coisas da realidade, então, de fato, quando a gente faz uma medição de calor, nós o fazemos em pressão constante, porque nós estamos já imersos numa situação em que a pressão é constante. Só isso. Certo? mais alguma coisa, gente? Vocês gostariam de perguntar? vamos continuar, então? Certo. Então, você já sabe, né? Qualquer coisa, se a gente tiver entendendo, vocês podem interromper. então, simbora. Vamos falar um pouquinho da matemática por trás da termodinâmica agora, né? E uma coisa que é muito comum dentro da termodinâmica, uma polêmica, se é ou se não é, que são as derivadas inesadas. Então, nós sabemos desde o cálculo diferencial que o valor que nós chamamos de dx representa um valor de variação muito pequeno, né? Então, será que eu lembro da definição de derivada, hein? Então, se nós tivermos uma f'x, nós estamos considerando o limite de fx mais delta x menos f de x dividido por delta x quando esse valor delta x tende a zero. Então, esse termo é fim de x, a gente pode substituir também por dx. Então, quando a gente faz um cálculo de uma derivada, nós estamos fazendo o cálculo de um limite e por isso que nós consideramos no limite em que delta x, ou seja, aquele pedacinho da função, ela tende a zero, ou seja, um valor pequenininho, a gente considera como dx. Então, o valor dx representa o valor de variação muito pequeno, mas, dentre todas as grandezas físicas, permitem o tal do valor infinitesimal. Eu coloquei e costumo colocar infinitesimal em parênteses, entre aspas, melhor dizendo, porque eu particularmente não gosto desse termo infinitesimal, porque dá a ideia de infinitamente pequeno e uma contradição em termos. se uma coisa é infinitamente pequena, então como é que você sabe que é pequena ou se é infinita? Então, eu sinceramente não gosto desse termo, mas vamos lá. Então, o termo dx representa aquele pedacinho da função que você está querendo calcular o limite de uma função e de uma função limite bem determinada, que nada mais é do que a tangente da função naquela região do grafo. Então, quando as grandezas que podem ser representadas por dx, nós dizemos que essas grandezas são funções de estado, pois independem do caminho percorrido entre dois estados. Então, quando nós estamos falando de estado, estado final, estado inicial. Independentemente da forma que esses estados ocorreram, o valor sempre será o mesmo, como é o caso da variação de temperatura. Então, como nós vimos, a variação de temperatura em 1 e em 2 dependeu somente das suas quantidades de T e da temperatura de equilíbrio, portanto, independentemente da quantidade de massa ou da sua capacidade calorífica, nós tivemos aí uma variação de temperatura. Então, a variação de temperatura dependeu das suas quantidades iniciais e também da sua temperatura em equilíbrio. Nós vamos falar também nas grandezas termodinâmicas clássicas, como entalpia, entropia, energia de Gibbs e energia de Helmholtz. Nós vamos ver que essas grandezas são, por definição, equações de estado, melhor dizendo, funções de estado, porque dependem somente das quantidades final e inicial. E também a gente vai conseguir observar que tem grandezas que não são dependentes dos estados final e inicial, mas dependem do caminho percorrido, que é justamente o caso do trabalho e do calor. O calor, sim, depende não somente da variação de temperatura, mas depende da quantidade de massa e também da sua capacidade calorífica. portanto, a forma que o calor irá ser transmitido entre os corpos, sim, determina a sua utilização. Apesar de nós termos a variação de temperatura, então, a variação de temperatura é uma consequência da quantidade de calor que é emitida entre os dois corpos. Então, o calor, é a nossa causa primeira e a variação de temperatura é a nossa consequência. E aí, nós vamos ver essa relação ao longo das grandezas da termodinâmica. Então, nós vimos, falando precisamente das grandezas termodinâmicas que existem nos sistemas, nós vamos falar da energia interna. Então, nós vimos que pela teoria cinética dos gases, a energia interna também tem a ver com a sua temperatura, que, na verdade, está diretamente relacionada à energia cinética média dos gases. Então, nós já vimos que a energia cinética média das moléculas gasosas é igual a 3.000 de Kb vezes T. Quando nós temos um mol de gases, essa energia cinética média, nós colocamos com outro nome que é chamada de energia interna. Então, em uma variação de temperatura dt, a energia interna se descreve como du, ou seja, nós estamos tratando um pedacinho da energia du de um mol de gás, vai ser o que? Dependente de 3.000 de R vezes delta t, de dt. E, quando nós temos uma integração, aí a gente chega na relação delta u igual a 3.000 de R vezes delta t. Se a gente observar, se a gente comparar com aquela equação que nós vimos de q igual a c vezes delta t, a gente percebe duas coisas. Primeiro, a variação de energia corresponde ao calor que foi emitido ou absorvido e que 3.000 de R corresponde a uma capacidade calorífica. Só que, para a energia interna, e nós vamos ver mais adiante, a capacidade calorífica a volume constante é justamente o Cv. Se nós tínhamos visto o calor a pressão constante, nós estamos aqui em uma alta grandeza que é a volume constante. Nós vamos ver que tem algumas especificidades, daqui a pouquinho a gente mostra como é que se dá essas dependências. Portanto, como as energias internas final e inicial dependem também das suas temperaturas inicial e final, delta u então corresponde a uma função de estado. Mais uma vez, nós temos aqui que o calor é a causa de delta t e qual vai ser a consequência disso? nós temos o aparecimento ou surgimento de delta u. E aí nós temos que três coisas, nós já falamos sobre o trabalho, falamos sobre o calor e falamos agora sobre energia interna. Ambas as grandezas, nas grandezas que nós estamos tratando aqui que é calor e trabalho depende do caminho, ou seja, o trabalho, o trajeto que o trabalho ocorre depende do seu valor final. E nós já vimos que quando nós temos um produto escalar, então esse aqui é um produto escalar EFDS, nós temos aqui uma dependência do ângulo formado entre o vetor força e justamente o eixo do X. Então, esse ângulo cosseno de teta depende, como eu falei, do ângulo formado entre a força e o eixo da direção, pode ser o eixo Y. Já o calor é uma quantidade que, apesar de depender de uma variação de temperatura, a sua quantidade depende de como a energia térmica é transferida. Portanto, vírgula, ainda que variações de temperatura possam ser iguais, o calor pode ser diferente. Como eu falei para vocês, nós podemos ter iguais diferenças de temperatura, mas a quantidade de calor transferida entre os corpos pode ser diferente. Portanto, tanto do trabalho como o calor que são diferenciais que dependem do caminho formado, nós representamos de uma outra maneira, que pode ser ou um delta minúsculo, se a gente quiser referir-se a um pedacinho de calor ou de trabalho, ou como D cortado. Então, são duas formas que a gente pode apresentar uma diferencial que nós chamamos de inexato. Então, o que significa dizer um D cortado ou delta minúsculo? Que essa variação é pequena, uma quantidade pequenininha de calor ou de trabalho, mas que não corresponde a uma variação, ou seja, não existe delta U, delta W, melhor dizendo, ou delta Q. Então, voltando à parte matemática da termodinâmica, nós já vimos que o diferencial total pode depender de N variáveis. Então, podemos escrever matematicamente essa função, nós já vimos desde os gases ideais, nós temos uma função total de F qualquer que dependerá de diferenciais parciais em função das grandezas x, y, z, w, e assim por diante, junto com seus valores de diferencial correspondentes. Então, o termo dF, dx com y e z constante nos diz a dependência da grandeza em função de uma variável mantendo outras duas constantes. Então, para nós, na fisicoquímica, traduz um significado físico. Ou seja, nós vamos ver que a energia interna é uma energia que depende da temperatura e do volume. Então, como é que a gente descreve uma função de energia interna com diferenciais? Então, a gente coloca aqui du entre parênteses t e v e aí nós temos que duas componentes estão associadas tanto à temperatura e ao volume. Então, nós vamos derivar a energia interna em função da temperatura a volume constante e aqui nós temos que a variação da energia interna pela variação de volume a temperatura constante tem um outro significado físico. Então, nós vamos ver que tudo dentro da termodinâmica tem uma razão de ser. Nada dessas coisas são colocadas ao léu. Então, vamos falar da definição mais interna assim, desculpe, trocadilho da primeira lei da termodinâmica e o que seria afinal de contas essa tal de energia interna. Em um dado sistema termodinâmico, a soma de todas as energias existentes no sistema define o que é energia interna. Portanto, nós podemos dizer que a energia U de um sistema é a soma de todas as energias existentes desse sistema. Então, nós estamos tratando de energia potencial, energia, aliás, energia cinética, energia potencial. Nós temos outras energias, opa, nós temos outras energias relacionadas como energia translacional, nós temos energia rotacional, vibracional, nós temos energia vibracional, nós temos, inclusive, energias relacionadas à mecânica quântica, como a energia, umas energias em função dos comprimentos de onda da partícula, né? Então, nós temos diversas energias relacionadas à própria estrutura química da molécula, não necessariamente a molécula gasosa. como nós estamos tratando das grandezas macroscópicas dentro da termodinâmica clássica, né? Então, nós estamos tratando essa termodinâmica como clássica, então, dentro da termodinâmica clássica, o que interessa para nós é justamente as grandezas macroscópicas. Então, o que vai importar para a gente somente as energias potencial e cinética, ou seja, U vai ser igual à soma da energia cinética mais a energia potencial de um sistema. O estudo dos sistemas termodinâmicos são conduzidos de forma fechada, ou seja, a massa do sistema é constante. Sendo assim, podemos definir que a energia interna pode ser considerada de forma molar, ou seja, a gente vai definir que essas energias, essas quantidades termodinâmicas dependem da quantidade de mols da substância. Então, nós já vimos lá nos gases ideais quando nós tratamos de fator de compressibilidade, nós inserimos uma relação que é o volume molar, que é nada mais zero do que o volume de um gás dividido pelo seu número de mols. Aqui não é diferente, nós vamos colocar a energia interna molar, como sendo a razão entre a energia do sistema dividido pelo número de mols, como sendo a soma das energias cinéticas e potencial. Então, como o sistema é fechado, não é possível remover ou adicionar matéria ao sistema, restando somente a transferência de energia. Por conta disso, as energias transferíveis nessa situação são calor e trabalho. Quer dizer, se nós estamos no sistema fechado, não é possível nem colocar ou adicionar matéria no sistema, o que sobra para o sistema e para a vizinhança é justamente a quantidade de energia e a quantidade de energia aqui dentro nós tratamos como calor e trabalho. Nesse sistema, a primeira lei da termodinâmica enuncia que existe uma função extensiva U, lembrando que uma função extensiva é aquela que depende da quantidade, então, aquela que depende da quantidade então nós temos uma função extensiva U cuja soma de energias que as energias consideradas são trabalho e calor é igual a variação de U esse U é um U que pode ser molar também. Em termos diferenciais podemos dizer que DU é igual a DQ mais DW lembrando que esse DQ não corresponde a um ΔQ ou um ΔU e quando a gente integra essa função entre duas temperaturas nós temos DU igual a Q mais W ou seja nós temos o seguinte enunciado da primeira lei que dentro de um sistema fechado a variação a variação de energia interna corresponde as energias de trabalho e calor ou seja ou seja a energia a energia total do sistema é constante então é isso que nós conseguimos observar da primeira lei então quando nós temos calor e trabalho a soma dessas duas quantidades de energia correspondem a energia total do sistema e que quando estamos no sistema fechado essa energia ela é apenas convertida em outra então a energia ela sempre vai existir e a quantidade total de energia que existe sempre será constante dentro do sistema certo? dúvidas até aqui perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de falar que não entenderam pode falar ótimo é assim tem muita tem muita definição e muita muita coisa como vocês percebem na termodinâmica e que vocês não vão entender agora de pronto né então como vocês já sabem se vocês tiverem alguma coisa ao longo da aula ou depois vocês podem escrever à vontade que eu vou atendê-los com muito gosto então podemos ir adiante não é? não? ou seja sim, sim então é mais uma vez se vocês tiveram algum problema e vocês não entenderam por favor me interrompam à vontade então vamos aqui para o exercício isso aqui é uma questão que eu achei interessante mostrar para a gente verificar como seriam diferentes como é que calcularíamos as variações entre líquidos e gases então isso aqui é uma questão que eu tirei do livro do Levine de Fiscoquímica que eu acho que é bem interessante então calcule o delta U de um processo de aquecimento de água de 25 até 30 graus Celsius sob 1 atm de pressão então foram dadas as densidades da água em duas temperaturas diferentes a densidade é uma quantidade intensiva que corresponde a razão entre massa e volume e aí como é que a gente faz esse tipo de questão nós podemos considerar sempre um mol de substância porque aí a gente consegue normalizar vai ser uma capacidade molar então a gente consegue normalizar todas as quantidades então como nós estamos tratando da variação de energia a gente precisa utilizar a primeira lei que é delta U igual a Q mais W então primeiramente a gente precisa calcular o calor e calcular o trabalho desse aquecimento então qual a primeira coisa a fazer é calcular a variação de volume que nós temos durante o aquecimento e quando a gente faz isso a gente pega a equação da densidade substitui na verdade inverte o volume coloca para cá a densidade coloca o dividinho e a gente tem que delta V corresponde a massa de água dividida por O2 menos a massa de água dividida por O1 e quando a gente faz essa quantidade a gente está considerando um mol de água então a gente vai dividir 18 pelas densidades correspondentes e a gente acha essa variação de volume 0,025 mililitros como é que a gente acha o calor a gente utiliza aquela equação Q é igual a mc delta T massa de água em 1 mol tem 18 gramas então está aqui 18 capacidade calorífica da água é 1 1 1 1 joule por por grama por kelvin então está bem aqui a variação de temperatura sempre em temperatura kelvin então vocês vão converter 303 nossa 303 vírgula 15 menos 298 vírgula 15 aí vocês vão achar que a quantidade de calor correspondente a essa variação de temperatura é de 90 joules então a quantidade de calor que aumentou em 5 graus celsius o mol de água foi 90 joules então primeira etapa da questão concluída achamos o calor e vamos achar o trabalho e como se trata de um líquido não tem nenhuma equação de estado correspondente de um líquido então a gente pode considerar que aquela integral w igual a menos pdv quando a gente integra entre dois volumes vai ser igual a quem menos p vezes delta v então a gente vai integrar direto dv como sendo uma quantidade mensurável mesmo então nós temos que a pressão é de 1 atm a variação de volume corresponde a esse valor aqui 0,025 mililitros e aqui a gente tem que converter de mililitros para metros cúbicos lembrando que nós temos que 1 mililitro corresponde a 1 vezes 10 a menos 3 do litro e depois a gente vai ter que converter para pascal então nós chegamos no valor de trabalho de 0,025 vezes 10 a menos 3 atm por litro e aí a gente faz a conversão converte atm para pascal que 1 atm equivale a 10 a 5 pascal e 1 litro corresponde a 10 a menos 3 metros cúbicos que aí nós conseguimos converter essa unidade para joules então nós temos que ao final das contas nós temos que o trabalho de aquecimento de água líquida equivale a 2,5 milijoules então qual vai ser a variação de energia interna a soma do calor pela temperatura mas a soma pela variação de volume do trabalho do aquecimento então deu 90,0025 joules então observe que a diferença entre a quantidade de trabalho gerado por esse aquecimento da água foi muito menor do que o próprio calor em si então o que significa me dizer significa dizer que nós temos aqui de uma forma muito comprovada que os líquidos de fato eles são incompressíveis a sua variação de volume é minúscula e é tão minúscula ao ponto de que o trabalho realizado por essa variação de se a gente colocar a grosso modo se a gente colocar aqui 25 microlitros se a gente puxar aqui uma divisão por mil para que a gente consiga um valor mais realista então seriam 25 microlitros com a quantidade de energia minúsculamente pequena 2,5 milijoules então o que serve essa coisa para a gente é que o trabalho realizado por um líquido ou por um sólido é praticamente nulo e quando a gente faz alguma aproximação termodinâmica nas fases condensadas praticamente a gente considera que o trabalho é nulo ou seja igual a zero e que a energia do sistema a sua energia interna corresponde ao calor do processo e qual calor do processo é justamente quando há uma variação de temperatura do aquecimento como nós já vimos aqui por um lado se por um lado os líquidos e os sólidos também tem esse problema da sua incompressibilidade por outro lado quando nós tratamos dos gases a coisa é diferente então 3 moles de um gás ideal expande-se isotermicamente contra uma pressão oposta de 100 kPa então nós temos um volume de 20 decímetros cúbicos para 60 decímetros cúbicos então calcule qual calor trabalho temperatura e a variação de energia interna então considere um decímetro cúbico como um litro primeira coisa a fazer a gente sabe que 20 decímetros cúbicos então corresponde a 20 litros e 60 se você colocar decímetros cúbicos correspondem a 60 litros como nós queremos a temperatura do sistema e é um processo isotérmico e é um gás ideal então a gente pode utilizar a equação de Kleperon PV igual a NRT isolando a temperatura nós temos 20 e esse 10 a menos 3 corresponde ao volume inicial que poderia também ter sido 60 que não teria problema nenhum 10 a 5 Pascal que é a pressão que foi dada na questão nós temos número de mols que é 3 que é N e o valor de R como foi dado em Pascal e nós precisamos converter isso aqui o volume para metros cúbicos então lembrando que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos para que nós tenhamos a unidade correta então a gente converte para metros cúbicos então ao final nós temos que a temperatura do processo é 80,1 Kelvin em seguida qual vai ser qual vai ser o trabalho do sistema trabalho igual a menos NRT além de V2 sobre V1 como vocês podem perceber aqui dentro do logaritmo nós temos uma razão entre dois volumes V2 sobre V1 e o que significa dizer? significa dizer que eu não preciso necessariamente fazer uma conversão de unidades porque a unidade de volume que estiver aqui tem que ser igual a unidade de volume que estiver aqui então no final teremos a quantidade adimensional portanto eu posso utilizar o valor de 20 e de 60 decímetros cúbicos direto aqui dentro porque as unidades decímetro cúbico vão se cancelar então substituindo todas as quantidades que nós temos até o momento nós vamos ter que o menos de mols é 3 o valor de R 8,31 o valor de T 80,1 e a liente 60 por 20 que no final vocês vão ter o valor de 2193,8 joules e também nós temos que como se trata de um processo isotérmico significa dizer que a variação de temperatura é zero como a gente viu a variação de energia interna depende também da temperatura e também vai ser igual a zero e daí calor mais o trabalho é igual a ΔU como trata a primeira lei como ΔU é zero o calor corresponde a menos o trabalho então o que a gente faz o valor que a gente encontrou do trabalho a gente multiplica por menos 1 e a gente acha o calor que é o que menos 2193,8 joules porque como nós estamos tratando de um processo isotérmico nós estamos tratando de um processo cuja temperatura é constante e daí no processo constante não temos variação de energia interna porque nós não temos um gradiente de temperatura e por sua vez para que tenhamos uma constância na quantidade de calor o calor é igual a menos o trabalho então vocês podem ver que são quantidades de mesmo número mas com sinais diferentes dentro dos diagramas expressão e volume oi pois não diga aí isso exatamente então jovens como eu dizendo a gente pode fazer essa aproximação via equação mas também a gente pode fazer também via gráfico então se a gente considerar os diagramas PV nada mais são do que gráficos que mostram como a pressão o volume e a temperatura de um gás se comportam um dado ciclo então o ciclo aqui significa dizer uma repetição de etapas então vamos aqui então vamos dizer que nossa está ruim então vamos fazer o seguinte então vamos dizer que nós temos aqui um ponto um um ponto dois um ponto três então como é que a gente faz a leitura desse gráfico então nós temos de um para dois dois para três e de três para um então quando nós dizemos o gráfico passou de um para dois significa dizer o que observe que nós temos pressão no eixo do y e volume do eixo do x nós temos aqui uma queda exponencial então nós estamos tratando de quem da lei de Boyle que é uma isoterma então nós temos um diagrama PV nós temos uma isoterma de dois para três nós temos o que pressão constante quando nós variamos o volume a pressão não varia então nós temos um processo isobárico e finalmente quando nós variamos a pressão o volume não varia então de três para um nós estamos no processo isovolumétrico então qual a consequência disso se nós estamos no processo com isoterma dt ou delta t é igual a zero e todas as quantidades dependentes da temperatura também se anulam quando nós temos um processo isobárico significa dizer que a variação de pressão é igual a zero significa dizer que a pressão corresponde a uma pressão uma quantidade que não depende da pressão e quando é isovolumétrico significa dizer que a variação de volume é nula e as quantidades dependentes do volume são iguais a zero nós temos é assim que a gente entende um processo aliás um diagrama num diagrama PV nós temos também outros tipos de diagrama como o diagrama VT e a gente pode ter uma interpretação semelhante vamos chamar isso aqui de 1 2 e 3 1 2 e 3 é o ciclo que nós temos então quando nós temos de 1 para 2 o que a gente observa o volume aumenta proporcionalmente com a temperatura se nós estamos tratando de volume diretamente proporcional à temperatura nós estamos tratando da lei de Charles portanto quando nós temos uma reta o volume inverso à temperatura isso tem que dizer que a pressão é constante portanto nós estamos no processo isobárico de 2 para 3 nós estamos num processo em que nós variamos o volume mas a temperatura é constante então nós estamos no processo isotérmico e quando nós estamos num processo de 3 para 1 hoje nós variamos o volume perdão variamos a temperatura mas o volume não se altera nós estamos num processo isobométrico portanto a gente sempre deve lembrar dessas quantidades quando nós estivermos fora dos diagramas PV se nós tivéssemos aqui em vez de volume nós teríamos pressão se a pressão fosse diretamente proporcional à temperatura nós teríamos aí um processo isovolumétrico e todas as quantidades que nós vimos também seriam aqui colocadas portanto estudem além das equações em si das aplicações e tudo mais prestem muita atenção nos gráficos porque os gráficos às vezes podem ser muito mais importantes do que propriamente as equações então interpretar um gráfico desse para mim é muito melhor do que sair memorizando todas as equações que existem dentro da primeira lei certo? duas até aqui gente algum problema alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade e aí Tudo bem, então, vamos continuando mais uma vez. Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, me interrompa, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para a parte matemática da primeira lei. Então, vamos aplicar a primeira lei para descrever o comportamento termodinâmico do gás ideal, que é o foco da nossa termodinâmica até a próxima fisicoquímica, que é a fisicoquímica B. Então, normalmente, as grandezas termodinâmicas de estado dependem de, pelo menos, duas variáveis. Então, nós temos que a energia interna depende da temperatura e do volume, e aí nós podemos colocar isso como um termo de diferencial total. Deu dt a v constante dt, mais deu dv a t constante dv. Então, podemos analisar essa relação em termos de temperatura e volume constantes. Então, vamos lá. Vamos considerar que haja um processo isovolumétrico ou de volume constante. Logo, dv é igual a zero e a expressão du se torna o quê? du igual a du dt com v constante dt. Então, essa quantidade, essa diferencial du dt a v constante é uma quantidade que aparece de forma repetida na termodinâmica. E a gente pode resumir essa quantidade como sendo capacidade calorífica a volume constante, ou seja, cv. Então, cv é uma quantidade dependente da temperatura, du dt a v constante, e aí a gente pode simplificar du como sendo cv vezes delta t. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a capacidade calorífica pode depender da temperatura, e a gente pode colocar em uma situação de integral, nós podemos simplificar, por exemplo, a gente consegue colocar essa equação da seguinte maneira, delta u é igual a integral de t1 a t2, cv dependente de t vezes dt. Como, na maioria das vezes, vamos sempre utilizar uma variação de temperatura muito curta, ela não é suficiente para modificar significativamente a capacidade calorífica do gás. E aí, a gente vai considerar cv constante ou independente da temperatura. E aí, cv sai da integral e a variação de temperatura dentro da integral se dá apenas por dt. Como, delta u também pode ser uma quantidade molar, como já mostrei para vocês, delta u corresponde a delta u sobre n, ou seja, delta u barra delta u molar corresponde a cv sobre n dt, e que também é uma quantidade molar, né? Então, capacidade calorífica molar a volume constante. Então, vamos ver aqui uma... Oi! O que? O que exatamente? Hum, tá. Na verdade, o cv, ele é só uma definição. Então, para que a gente não precise escrever sempre esse termo diferencial aqui, ó, a gente resume simplesmente como cv. Então, essa quantidade cv é o quê? Justamente capacidade calorífica a volume constante, tá? Então, essa aqui é a capacidade calorífica a volume constante. Então, é simplesmente uma simplificação, na verdade, é uma comodidade, né? Para a gente representar esse diferencial como cv. Então, é só mesmo uma definição, certo? Tem nada de especial aqui, tudo bem? Muito bem, então, simbólico. Então, como o processo ocorre a volume constante, o sistema não realiza trabalho. Porque, se o trabalho reversível é igual a menos a integral de pdv, e se dv é igual a zero, portanto, o trabalho se anula. Portanto, na primeira lei, nós temos que ΔU é igual a Q mais zero, que no final das contas, ΔU corresponde a Q, que é o calor do sistema. Portanto, o que estamos calculando no processo a volume constante é a quantidade de calor escolhida do sistema para a vizinhança no intervalo de temperatura. Então, vamos lá. Vamos aqui para um exemplo. que eu calcule ΔU, Q e W no processo a volume constante de 1 mol de hélio de 25 a 45 graus Celsius. Então, foi dado aqui. Não se preocupe que são valores constantes. Esses valores serão dados nos exercícios, nas prós e tudo mais. Cv barra, que é Cv molar, é igual a 3 meios de R. Então, vamos lá. Como se trata de um processo isovolumétrico, nós temos que dv é igual a zero. Logo, o trabalho também vai ser nulo. Então, pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q. Então, como é que eu faço para calcular o calor desse processo? O baixo aqui utiliza a equação ΔU, ΔU barra, também pode ser, Cv barra vezes ΔT. E assim, como se trata de um mol de hélio, então a gente pode considerar ΔU como sendo U. Então, ΔU. Também a gente pode considerar n, Cv, ΔT, Cv barra, que esse n é o número de mols. E aí, o que é que nós temos? ΔU, 1 vezes 3 meios de R, vezes ΔT. Então, deixa eu pegar aqui a calculations. Então, nós temos 273.15 mais 45, 318,15 menos 25, vai dar 298,15. 298,15. Aí, vai ser igual a 118,15 menos resposta, vezes 3, dividido por 2, 1,5, vezes, o valor de R é a constante inversal dos gases mesmo, né? Então, nós temos 1,5 vezes 8,31, vezes 20, que é igual a quem? 8,31 vezes 1,5, vezes 20. Nós temos o valor de 249,3 de ouro, que corresponde também ao calor envolvido nesse processo. Então, essa... Oi, oi, diga, diga, diga. Sim, 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 sem dúvida. Porque aqui nós estamos aquecendo, né? Nós estamos saindo de 25 para 45. E também podemos fazer o processo contrário, de 45 para 25. Aí, nós veremos o quê? A inversão do sinal, representando que há aí um resfriamento, certo? Dá para fazer, sim. Certinho? Ótimo. Vamos lá. Agora que nós sabemos que aquela derivada da energia interna pela temperatura é a nossa capacidade calorífica, nós precisamos saber justamente qual é a quantidade de energia interna quando nós temos uma variação de volume. E essa não é a quantidade fácil de se obter. Então, o que aconteceu? Como é que se define essa quantidade? Para que se pudesse definir essa expressão de UDV, a temperatura constante, utilizou-se um experimento desenvolvido por Joule na expansão livre do gás. Então, o que Joule fez? Falando brevemente sobre a biografia dele, o James Prescott Joule, ele era um cervejeiro, um mestre cervejeiro britânico e que ele tinha muito interesse na área da física, principalmente na área da física térmica. E muitas coisas de calor que nós determinamos hoje, que utilizamos hoje, sempre foram objeto de estudo do Joule. Ele não era exatamente um físico ou matemático, mas era um homem de grandes capacidades. E, para avaliar como a quantidade de calor dependeria do volume em uma situação de temperatura constante, ele acabou por desenvolver um experimento que a gente vai conseguir simular daqui a pouquinho. Então, o que consiste no experimento de Joule, de expansão livre? Considere o seguinte, dois recipientes, um contendo a quantidade de gás conectado a outro evacuado. Nós temos dois balões, um cheio de gás e outro idealmente evacuado. Esses dois são imersos em água no recipiente termicamente isolado. Então, seria algo mais ou menos assim. Nós teríamos a água aqui dentro e a água estaria sendo agitada e haveria uma temperatura medida via termômetro. Então, o A é justamente o recipiente com gás e o recipiente B é o recipiente evacuado. Então, nós temos uma pressão aqui dentro e a pressão aqui dentro é zero. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um experimento que tem no Valfra Matemática, que é uma plataforma de programação e que já está prontinha para a gente. Oi! Exatamente. Não, não, não. É isso mesmo. Então, o calor externo, as variações de temperatura externa não interferem nesse recipiente. Então, vamos aqui, como eu ia dizendo, existe uma... existiu e existem muitos deles, né? Uma alma uma alma muito bondosa que fez a simulação de muitos experimentos de termodinâmica e de física dentro do Valfra Matemática, que é uma ferramenta que eu gosto muito. E vamos aqui ver se eu consigo colocar aqui em tela cheia. Deixe-me abrir aí. Até para usar a gravação. Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o recipiente na cor roxa que ele está com o gás lá dentro. Então, nós estamos com o recipiente cheio de gás e aqui nós temos o recipiente vazio. Então, vamos aqui aumentar a quantidade de partículas. e aí nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver que quando nós abrimos a torneira que liga os recipientes, vamos aqui mexer a barra de tempo. Então, o que vai acontecer? ocorre ocorre que há uma difusão, ou seja, transferência de massa de um ponto para outro. O que vai acontecer ao longo do tempo é que nós temos os gases se diluindo entre os dois recipientes. No final, nós temos exatamente a situação. O gás que estava na pressão P1 vai estar em uma outra pressão agora dividida em dois recipientes. e, mais importante de tudo, vamos aqui voltar, preste bem atenção no termômetro. Aqui, essa barrinha vermelha à esquerda dos recipientes. O que é que nós temos aqui, ó? Quando nós temos a expansão do gás, nós observamos que a temperatura do sistema não variou. Então, do início até o final, nós temos uma situação isotérmica. Não houve qualquer tipo de variação de temperatura. E aí, o que aconteceu? Vamos voltar para as condições iniciais. Durante a expansão livre, nenhuma variação de temperatura foi detectada pelo termômetro, ou seja, uma variação de temperatura foi zero. Ou seja, nós estamos num sistema isotérmico. Como nós vimos, o gás se expandiu sem nenhum impedimento. Ou seja, a pressão oposta era igual a zero, como nós já havíamos descrito anteriormente. Então, nós tínhamos uma pressão P1 aqui no recipiente A. O recipiente B, como estava evacuado, a pressão a pressão é zero. Então, o que acontece? Se a pressão for zero, dentro da expressão do trabalho reversível, também vai ser zero, porque zero vezes qualquer coisa sempre vai ser zero. Então, nós temos um processo isotérmico e o trabalho que o gás realizou também é nulo, porque ele expandiu contra uma pressão oposta nula também. Na expressão de DU, o termo que contém DT também se anula. Sobre o quê? DU igual a DU DV a temperatura constante vezes DV. Professor, você voltou a gravar? Sim, sim, voltei. Deixa eu só conferir, né? Só para evitar a fadiga. Está gravando sim. Viu? Muito bem. Então, a energia interna depende da variação de temperatura. Se DT é zero e DU é zero, o que nós vamos ter no final? DU que é zero é igual a DU DV a T constante vezes DV. Então, nós vimos na simulação que o gás expandiu dentro de um recipiente com o volume bem definido. Quer dizer, o volume do recipiente ele é diferente de zero. Ou seja, DV é diferente de zero. então, qual vai ser a única condição na qual essa igualdade seja verdadeira? Se DV é diferente de zero, então, a única possibilidade para que isso seja igual a zero é que DU o DV a T constante é igual a zero. Portanto, a energia interna de um gás ideal, de um gás ideal, lembrando sempre que é um gás ideal, ele vai depender somente da sua temperatura. temperatura, ou seja, a variação de energia interna corresponde ao calor a volume constante que é igual a CV vezes ΔT. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Num gás ideal, essa quantidade de UDV a T constante é nula, enquanto que num gás real, essa quantidade de UDV é diferente de zero. Eu já posso dizer para vocês que isso daqui é uma realidade dentro do modelo de Van der Waals. Então, lembrando que o modelo de Van der Waals tem duas grandezas A e B. A grandeza A tem a ver com o qual volume e a grandeza B tem a ver com as interações de atração intermolecular. Então, o que nós estamos dizendo na prática é que no gás ideal nós não temos nenhuma, nós não consideramos nem o qual volume nem as atrações intermoleculares. Então, nós temos que ter o DV que exprime essa quantidade como sendo igual a zero. Então, isso define o gás ideal, já o gás real ele tem essa quantidade diferente de zero. Tudo bem? Então, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de questionar, por favor, fiquem à vontade para falar. podemos continuar, então? Então, esse é meio de ser chato, se vocês tiveram alguma coisa que gostaram de perguntar ao longo da aula, fique à vontade para perguntar, uma coisa que eu costumo sempre falar para os meus alunos de termodinâmica é não se despede com termodinâmica. Os exercícios de termodinâmica, antes de tudo, exigem calma e raciocínio lógico. Não há necessidade nenhuma em memorizar todas as equações possíveis que possam surgir da primeira lei. Então, vamos aqui para alguns exemplos. E, ação de tudo, os exercícios acabam por treinar a gente para perceber o que não fazer frente aos problemas da matéria. Então, vamos lá. Nós temos, primeiramente, que lembrar das leis empíricas, porque, afinal de contas, nós estamos estudando o comportamento termodinâmico de um gás e, via de regra, vamos sempre considerar um gás ideal. Qualquer que seja a questão que não tratar exatamente do modelo do gás, considere sempre um gás ideal. Portanto, as leis empíricas são todas válidas, lei de Charles, Boyle, Guilherme, Sack, bem como a equação de Clapeyron. Cada lei empírica possui um processo na qual uma das variáveis será constante. Então, se nós temos um processo isotérmico, nós temos a temperatura constante, isobárico, pressão constante, isocórico, volume constante. Também você pode encontrar outras palavras como isométrico ou isovolumétrico que dá na mesma. Juntando as informações, pode resolver a maioria dos problemas de termodinâmica. Então, por exemplo, um mol de gás ideal a 27 graus Celsius expande-se isotermicamente contra uma pressão externa constante de 1 atm até duplicar o seu volume inicial. Calcule ΔU, Q e W. Então, primeira coisa a observar aqui, nós temos um processo isotérmico, ou seja, dt igual a zero, portanto, qual é a quantidade que depende da temperatura? Se é um gás ideal, é a energia interna, portanto, ΔU também é zero. Então, a gente pode dizer que na primeira lei da termodinâmica, Q mais W é igual a zero, porque isso corresponde ao ΔU, portanto, o calor do processo corresponde a menos o trabalho. E como se trata de um processo isotérmico, então, o trabalho de um processo isotérmico vai ser menos nRT ln de V2 sobre V1, que é o volume final e o volume inicial. Quando nós temos aqui duplicação do volume, então, a gente não precisa adicionar valores, então, a gente pode dizer que W é igual a menos 1, que é 1 mol, o valor de R é 8,31, temperatura de 27 graus Celsius com 273,15 sobre 300,15 vezes ln de 2V1 sobre V1, porque o volume final é duas vezes o volume inicial. Os volumes se cortam e aí nós temos o quê? ln de 2 que é igual a 0,193, né? ln de 2, isso, vezes 300,15 vezes 8,31 Então, nós temos que 1,73 vezes 10 à terceira de ouro de trabalho de expansão. E qual o calor? O calor é de menos 1,73 vezes 10 à terceira de ouro. Um outro exemplo de questão que podemos ter é justamente esse daí. Considere que o mal de gás ideal monoatômico, Cv igual a 3mgr, sofreu os seguintes processos conforme o gráfico a seguir. Suponha que as etapas são reversíveis. Então, qual é a etapa A? Nós vimos um pouquinho mais para trás, né? A etapa A é de 1 para 2, então o processo que variou-se a temperatura mas o volume é constante, não variou o volume. Portanto, nós estamos no processo isotérmico. em B é o processo 2 e 3 é um processo que é o que? Oh, isotérmico não, né gente? Iso-volumétrico. Iso-térmico seria agora, né? Então, o volume não variou, então o processo iso-volumétrico. De 2 para 3, aí sim, variamos o volume mas a temperatura se manteve constante, então é isotérmico. E quando nós temos em C o processo 3 para 1, nós temos que o volume é diretamente proporcional à temperatura. então a situação da lei de Charles, ou seja, um processo iso-bárico. Portanto, quando nós temos um sistema iso-volumétrico, nós temos uma situação em que dv é igual a zero, portanto, a variação da energia interna corresponde ainda não. dv é zero, isso quer dizer que o trabalho é nu, logo, o ΔU corresponde somente à quantidade de calor do processo. Isotérmico, nós acabamos de ver, du igual a zero, e aí nós temos que o calor corresponde a menos o trabalho. E no processo isobárico, ocorre que o trabalho corresponde a menos p integral de dv, ou seja, trabalho é igual a menos p Δv. não há nada de especial dentro do processo isobárico, né? Então, ΔU continua sendo q mais w, ou seja, ΔU é igual a q menos p Δv. Então, mais uma vez, como eu disse para vocês, é mais importante entender o que se pede na questão ou se tiver um gráfico a gente consiga interpretar esse gráfico do que simplesmente sair memorizando as equações. Veja que naturalmente elas saem, não precisa a gente memorizar, tá bom? E aí, gente, até aqui tudo bem? Entendido? Alguma coisa que vocês gostaram de perguntar? Há alguma coisa que eu sei de falar, convém dizer que ao longo desse período de termodinâmica, a gente vai ver muita coisa que a gente vai ver muita equação e muitos processos, a gente sempre vai ter um período para falar justamente das formas que a gente vai fazer as questões. Então, nós vamos desenvolver aí uma estratégia para que a gente consiga resolver as questões de termodinâmica numa tranquilidade, numa maior tranquilidade possível, certo? claro que alguma vez na vida eu fui estudante e, de certa forma, a gente continua sendo e isso nos fica a dizer que eu tenho esquecido de vocês também, né? Então, a gente vai ter aulas específicas sobre o conteúdo de termodinâmica, de resolução de exercícios, então a gente vai fazer aí de tudo para que vocês possam entender mais ou menos o que a gente quer falar, tá certo? Então, meus jovens, era isso que eu queria falar para vocês hoje, então na próxima aula nós vamos falar da entalpia como sendo um calor sob pressão constante, nós vimos que a energia interna corresponde ao calor do processo avômino constante, vamos falar dessa nova grandeza chamada entalpia dependente da pressão e temperatura e vamos fazer uma correlação entre as quantidades das capacidades caloríficas da pressão e volume constantes e aí também nós vamos falar de como a gente consegue perceber a entalpia dentro das reações químicas, certo? Muito bem, então vou eu vou aqui interromper na gravação e aí